Fala com a gente, qual é a sua Nath? E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio explicar pra vocês e conversar um pouquinho sobre isso que tem acontecido com Aminah e Admin do AOA. Sim, todo mundo ficou sabendo, essa semana foi a treta do K-pop da semana, né? Que tipo, Aminah, ex-integrante do AOA, ela já tinha saído do grupo, não renovado o contrato depois do comeback de Bingo Bango. E ela fez uma série de postagens em seu Instagram pessoal e ela foi delatando coisas que tinham acontecido com ela ao longo de sua carreira e tal. E as coisas depois foram ligadas a Admin e foi esse rebuliço todo. E a gente vai contar pra vocês um pouco do que aconteceu, dar a nossa opinião e a gente vai propor um debate, uma conversa. Porque esse assunto de bullying, de bem, de versus saúde mental, versus outros casos, acontece muito no K-pop. E a gente vai conversar um pouquinho disso hoje com vocês. E a primeira postagem da Aminah vem no dia 3 de junho. Ela fez uma série de postagens. Inicialmente ela fez apenas duas, contando algumas coisas que aconteceram com ela dentro do grupo. Dentro dessas coisas, ela delatou uma vez que ela estava em uma sala de espera de algum programa de music show, provavelmente, esperando pra se apresentar. E ela estava muito triste porque o pai dela tinha acabado de falecer. Só que uma das meninas, que ela não tinha falado quem, disse que ela estava estragando o clima do lugar, fazendo ela ficar pior do que ela já estava. Seria totalmente insensível e não ter empatia nenhuma com o momento da pessoa, né? Ela não tinha nem que estar apresentando um momento desse, na verdade. Exatamente. E ela já mencionou também que é o fato que ela teve que trabalhar muito cedo na vida pra dar dinheiro pra família dela, porque ela nunca teve uma família muito rica, muito cheia de dinheiro. Então ela sempre teve que trabalhar desde muito cedo pra trazer dinheiro pra família. Ela ainda delatou nessa série de postagens que ela gostava muito de promover com o Eway, que ela sentia muita falta daquela época, que ela não queria ter saído, mas infelizmente, por causa dessa determinada pessoa que atormentava muito ela, ela teve que se ausentar, ela preferiu a saída do grupo porque continuar vivendo aquele inferno que perdurou por 10 anos. Logo depois dessa série de postagens, a de mim, não muito tempo depois, veio ao público no seu Instagram e ela simplesmente postou um stories em branco com a palavra ficção, como se fosse dizia em fanfic. Ela até apagou logo depois, mas foi o suficiente pra todo mundo ver que ela tinha se posicionado sobre o que a Minay estava falando. Pouco tempo depois, a Minay postou uma foto, constando as cicatrizes que ela tem nos pulsos por conta de tudo que já tinha acontecido com ela no passado, e ela postou com o seguinte texto. Ficção? Isso é muito assustador pra ser ficção. Fiz várias sessões de tratamento para cicatrizes e elas ficaram mais suaves, mas estou ficando louca por dentro todos os dias porque eu não esqueço de ti, de mim. Leis? Ações judiciais? Eu não tenho dinheiro pra isso. Danos psicológicos? Eu não preciso disso. Eu não tenho planos de fazer isso. Estou tão triste por sua causa e cansada. O que eu quero é que você venha até mim, reconheça os seus erros e peça desculpas sinceramente. Acho que é tudo que eu preciso. A pessoa que me atormentou parece estar totalmente bem. Acordar todas as manhãs pra mim é muito doloroso, mas preciso sustentar minha família. Então admita suas falhas e peça desculpas para que eu possa tirar isso do meu coração, ok? Ela chegou a fazer a série de oito postagens e ela chegou a delatar também que ela já tentou cometer suicídio várias vezes. Ou seja, independente do teor, de qual time você estava, de qual lado estava, era uma pessoa que estava mostrando provas do que tinha acontecido com ela. Ela realmente deu recibos do tipo pós-crime, né? Do tudo que aconteceu com ela e qual foi o resultado disso, que foi essa foto super gráfica que nem vamos colocar aqui pra vocês, do que aconteceu. Então, tipo assim, e a Diminha já colocou mais linha na fogueira com o próprio nome dela de ter se posicionado antes mesmo da Miná falar quem que era responsável pelo bullying todo. Então, foi uma coisa, tipo assim, você vê que a galera, a inteligência emocional ali já tinha ido pro lixo, tava todo mundo muito emocionalmente abalado, tava todo mundo, assim, muito nervoso. E mais tarde, no mesmo dia, a Miná, ela colocou outro texto no Instagram contando que a Diminha e as outras integrantes e os empresários foram até a casa dela pra conversar sobre isso. E no texto ela dizia o seguinte. Há umas horas, as integrantes e o manager vieram à minha casa. No começo, a Diminha estava com muita raiva, o que me deixou perplexa. Perguntei se aquela era a expressão de uma pessoa que veio pedir desculpas. Ela me perguntou onde estava a faca e se deveria se matar também. Mas decidimos nos sentar e conversar. E no dia seguinte, a Diminha teve que se posicionar a respeito de tudo depois do nome dela ser elevado à discussão várias vezes e ela disse o seguinte. Não posso colocar tudo numa publicação curta, mas me perdoem e peço desculpas. Não sou boa o suficiente para liderar o grupo e peço desculpa. Acho que não entendi muito bem a Miná e acho que não prestei muita atenção. Ontem chorei, implorei e chorei novamente, mas acho que não consegui resolver a dor de Miná. Quando eu era jovem, quando eu tinha 20 e poucos anos, achava que o grupo só deveria exteriorizar coisas boas para os fãs e acho que me faltou tato para lidar com o grupo de forma humana. Causei uma polêmica, sinto muito por escrever isso tão de repente. E acima de tudo, sinto muito pelas integrantes e pela Miná que trabalharam duro. A Miná até chegou a contestar o pedido de desculpa da Admin, mas ela chegou a pagar logo depois, dizendo não achar o pedido sincero porque não foi aquilo que ocorreu. E ela ainda diz no final que, no final das contas, a Admin venceu e ela perdeu. Pouco tempo depois, a empresa nova da Miná, o Uri Actors, falou que está do lado dela, fez um statement aí, falou que está do lado dela, que está com ela, assessorando ela para ela continuar o trabalho dela e recuperar essa coisa da saúde mental. E logo depois, a FNC, no dia 4, publicou a nota de que a Admin estaria se aposentando permanentemente do showbiz e saindo do EOE, além de que todas as promoções, coisas que as Minas já tinham aí confirmadas para o grupo fazer, estariam canceladas. E até recentemente, no dia 10 de junho, a Miná veio mais uma vez falar sobre tudo isso e ela postou no Instagram uma carta aos fãs, realmente agradecendo por todas as mensagens positivas, por todo mundo que se mostrou preocupado por ela. E ela disse que não precisou se preocupar com ela, que ela estará saudável, que ela está com tratamento e que ela voltará a trabalhar o mais saudável possível. Esse é um caso, gente, que não tem muito, tipo assim, quem perde, quem ganha é uma coisa que, tipo, todo mundo sai perdendo um pouco, sabe? E a gente fica triste de ver como que um grupo como o EOE, e gente, literalmente, já teve épocas que o EOE era o maior nome do K-pop, do início da terceira geração. As meninas estavam no auge. E como que mesmo esse grupo tão rentável, tão significativo para a história do K-pop, tinha por trás uma coisa tão precária que era esse time de pessoas que não estavam lidando bem com as meninas, entendeu? Sim. A gente consegue ver direitinho como a gente não sabe de nada o que acontece nos bastidores. Como essa história, devem ter várias outras histórias que a gente não faz a mínima ideia de o que acontecem por os bastidores do K-pop. Com outras pessoas que já passaram por isso que a gente nunca nem vai saber. Porque olha o tempo que ela levou para falar. Ela passou por isso por 10 anos. Então, várias coisas que a gente já quer deixar registradas aqui de antemão. Muitas pessoas têm culpado as outras integrantes pela displicência e pelas coisas. Primeiro, a Miná fez posts tão sinceros, tão honestos, jogando literalmente a bosta no ventilador. E se ela tivesse que, tipo, falar de outra pessoa e citar outro nome, ela provavelmente já teria feito. E além disso, ela ainda falou das outras meninas que ela costumava sair para beber com as outras meninas sem a de mim. E ela mencionou que uma vez até uma das meninas chegou a repreender a de mim. Mas é aquela coisa, gente. Se ela tivesse que falar de mais alguma das meninas, ela tinha falado. Por que ela não falaria? Ela postou uma foto com a Ria John, ela mantinha em relacionamento com todas as meninas. Então, por favor, não vem colocar o nome de outra menina nessa história porque não tem nada a ver. É a mesma coisa de você culpabilizar uma mãe que, por causa de alguma distração, porque a pessoa escondia muito bem, de perder um filho para o suicídio e falar que é culpa dela porque ela não viu os sinais. Não. Às vezes a gente realmente não percebe. Mas aí já entra numa outra pauta que a gente quer levantar aqui. Não é culpa nossa de a gente não perceber alguma coisa, todas as minúcias de alguma coisa. Porque nós somos seres humanos e geralmente essas pessoas que têm essa doença, porque saúde mental é uma doença. Tal qual é uma gripe, tal qual o câncer, tal qual tudo. Tem que parar de mistificar a doença mental. Ela é uma doença, como qualquer outra doença. E muitas vezes, traços dessa doença é o quê? A culpabilização da pessoa que está aflita por esse problema, é ela se sentir envergonhada de ter essas aflições e esconder de todo mundo. Então, se você não percebeu algum sinal de alguma pessoa próxima de você, tudo bem, não se culpe. Não se culpe. E a culpa não é sua. Agora, se outras pessoas levantarem a discussão, não venha tacar rete nas pessoas falando para de falar isso, para de ficar levantando essa hipótese. Como se ter problema mental, saúde mental afetada, crise de pânico, crise de ansiedade fosse algo imoral. Como se trouxesse, fizesse a pessoa ser pior. Menos. Menos do que ela é. Quando, na verdade, não tem nada disso. Gente, a gente tem que prestar atenção nas pessoas ao nosso redor e prestar atenção nos nossos idols, querendo ou não. Porque a gente já viu várias vezes acontecer coisas que a gente não queria que acontecesse, porque a gente não prestou atenção. Nesse período curto de tempo no K-pop, olha quantas coisas que aconteceram de ruins para a gente. Quantas perdas. E depois as pessoas vão olhar e mostrar, nossa, a pessoa deu sinais. Ela já estava pedindo ajuda. Ela já estava pedindo ajuda. antes, há muito tempo. Mas ninguém falava disso, além do fandom ali. Ninguém falava disso. E uma parcela pequena ainda do fandom. Uma parcela pequena do fandom ainda. Porque eu acho que vem de um lugar de amor. A gente não estava... A gente quer, tipo... Não vamos falar a respeito disso, porque se não for, a pessoa pode ficar triste. Ou a gente pode causar, tipo assim, uma comoção errada nas pessoas que são sensíveis no fandom. Mas a gente... Isso vem de um lugar de amor? Mas você percebe que isso vem de um lugar também de mistificação de uma doença? De culpabilidade da vítima? De tabu? Isso vem de um lugar de tabu, gente. Por que que será que a gente não tem problema em falar sobre uma gripe, sobre o coronavírus, e a gente tem tanto tato e tanto dedo pra falar de saúde mental assim? Será que é porque, no fundo, no fundo, a gente pensa que essas pessoas são um pouco inferiores? Ou a gente vem de um lugar de preconceito? E de secretamente culpabilizar as vítimas porque é isso que essas pessoas sentem, não é? Então, que elas tentam esconder durante tanto tempo até que estoura. Por que que a gente tem que esperar acontecer o pior pra discutir sobre isso? Por que que a gente só tem que discutir sobre isso em setembro? Que é o setembro amarelo? Isso é uma discussão do ano inteiro, gente. Não é só de setembro. Por que que quando as pessoas tentam discutir isso, vocês tocam ódio nelas? Tanto quando ainda não aconteceu nada e a pessoa só dando leves indícios ou depois que acontece? Porque depois que acontece a gente não pode fazer mais nada. E se você fala você é insensível, você quer biscoitar em cima, você quer fama em cima de certas coisas? A questão toda é impedir que isso aconteça de novo. É fazer as pessoas ficarem atentas pra ver se outras pessoas não estão dando os mesmos sinais que aquela pessoa não estava dando e ninguém percebia. A nossa discussão tem que ser pra desmistificar esse problema. Não tem que ser esse problema, é um problema gigantesco, mas não tem que ter todo esse tabu em volta desse problema. A gente tem que poder conversar sobre saúde mental como se fosse um problema cotidiano qualquer. Porque saúde mental é um problema cotidiano que muita gente sofre. e essa discussão salva vidas. De verdade. Você prestar atenção numa pessoa, às vezes até ela está agindo de um jeito diferente, você sentar com ela e conversar, às vezes ela pode estar passando por alguma coisa, isso salva vidas. E às vezes as pessoas estão com tanto ódio nas pessoas que querem levantar a voz em prol de saúde mental que a gente vai selecionando a voz dessas pessoas que poderiam ser influências boas pra esse movimento ganhar mais força. Coloca a mão na consciência se você não é uma dessas pessoas que às vezes por amor quer abafar o caso e acaba que quando acontece o pior a gente não podia ter feito nada antes e a gente não tem o que fazer depois. Vamos fazer enquanto a gente ainda pode. Quanto mais coisa vai ter que acontecer pra gente perceber que a gente precisa discutir sobre isso. E quão significativo foi essa conversa toda independente do erro da de mim, independente dos erros de tudo, quão significativo deve ter sido essa conversa pra vítima dela ter tido esse momento de pelo menos uma parcela das pessoas ouvirem o clamor dela? Cara, com certeza um peso deve ter saído das costas delas que ela carregou por 10 anos. Mesmo a menina não tendo visto remorso na de mim e coisas do outro tipo, alguma parcela dela deve ter se sentido leve. Sim, ela tirou um peso e ela viu muitas pessoas do lado dela a apoiando. Isso deve ter dado pra ela mais força ainda pra prosseguir o tratamento dela e pra um dia, graças a Deus, ficar saudável. Então é isso, gente. Por favor, vamos desmistificar a conversa. Precisamos falar sobre saúde mental. E outra coisa, não respondam ódio com ódio, tá? É muito importante isso também. Sabe por quê? Porque olho por olho um dia todo mundo vai ficar cego. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo e comenta aqui embaixo porque esse assunto é muito importante. A gente tem que conversar sobre isso. Então tá. beijo, beijo, tchau. Tchau, tchau.